Música Superior Tribunal de Justiça decide que beneficiários de procuração falsa que exploraram fazenda por 40 anos devem indenizar os verdadeiros donos. O processo teve início em uma ação indenizatória que discutia a divisão de terras particulares, movida pelos herdeiros em 1988. Isto porque foi reconhecida uma procuração falsa 18 anos antes, que foi utilizada para sucessivas e ilícitas sessões de uma área de mais de 1.500 hectares. Ao longo dos anos, os beneficiários da procuração falsa entraram com várias ações judiciais e processos administrativos. Com isso, eles exploraram uma fazenda por quase 40 anos. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, reconheceu que houve abuso processual. A relatora lembrou que esse tipo de abuso é previsto no Código Civil, que determina que é ilícito o titular de um direito, ao exercê-lo, exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Por maioria de votos, os ministros da terceira turma entenderam que as sucessivas manobras judiciais privaram os verdadeiros donos da fazenda de usufruir da área cuja propriedade foi reconhecida por sentença judicial em 1995. Por isso, definiram que os beneficiários da procuração falsa devem pagar indenização para cada herdeiro da fazenda no valor de R$ 100 mil por danos morais. Já os danos materiais vão ser calculados na fase de liquidação.